Música Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo pro nosso VEDO Hoje eu vou mostrar pra vocês o nosso último brinquinho, né? Essa é a nossa última semana de VEDO Ai eu amei fazer esse VEDO porque Halloween é uma temática que eu adoro Quem me acompanha, quem me conhece pessoalmente, quem me conhece mais um pouquinho Até mesmo pela internet sabe que eu amo filme de terror Eu adoro a temática de Halloween Então assim, fazer esse VEDO pra mim foi assim, uma delícia Embora a loucura de fazer vídeo diariamente, assim, deixa a gente um pouco exausta Mas foi bem bacana, eu amei mais uma vez estar aqui todo dia com vocês Quem tem me acompanhado aí viu que assim, cada semana, todo sábado eu mostrava um brinquinho Que era o brinquinho que eu tinha usado durante a semana A gente começou com uma boquinha de vampiro Aí eu ensinei pra vocês no sábado a boquinha de vampiro Depois eu passei pra um fantasminha Eu fiz até o fantasminha do Snap Depois o ET que foi a temática da semana E agora o meu amado Jason Pra gente finalizar a semana de Halloween Quem me acompanhou aí, viu os outros vídeos Essa semana eu estive com ele na minha orelha Colado em mim Meu personagem de filme de terror favorito Super facinho de fazer Assim como os outros, só precisa de restinho mesmo Pra você que tá acostumado aí a trabalhar com EVA A fazer qualquer artesanato com EVA Guarda, mesmo quando sobra um quadradinho só Um pedacinho bem pequenininho Guarda, porque uma hora pode servir Aqui ó, foi só restinho Fica assim, uau, bem chamativo Eu adoro um brincão Pra gravar eu acho que dá um visual super bonito Brinco grande, mais do que brinquinho pequenininho Que fica sempre assim apagadinho e tal Eu que gosto de um balangandã pendurado Eu acho que deu um visual bem bacana E até pra sair mesmo Eu particularmente gosto muito de brincão Dificilmente as pessoas me veem com brinquinho Então eu adorei Super baratinho, super fácil de fazer Pra quem tiver uma festinha aí de última hora E quiser um brinco bem bacana Um brinco temático Ó, pode fazer ó Na mesma hora Já deixa um joinha aí pra ajudar a mamãezica E continua assistindo esse vídeo aqui Se você quiser aprender a fazer Tá bom? Vamos lá? Encerrando aí a nossa semana Meu brinco é do meu personagem preferido É o meu personagem de infância Né? Assim, o primeiro que me aterrorizou de verdade A máscara dele é super simples Né? Uma máscara de hockey É... Eu só precisei de um pedaço de EVA branco E o nosso fundo preto básico Só cortei os olhos Os pontinhos, né? Que na verdade são furinhos Eu fiz com canetinha de retro E os detalhes com a canetinha vermelha Vou começar Riscando todo o desenho Na parte de trás Pra transferir mais fácil Esse risco daqui Né? Pro EVA Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Super fácil de fazer, né? Assim como todos os outros Se você não viu os vídeos dos outros brinquinhos Eu vou deixar aqui no box de informações Todos os brinquinhos que eu fiz nesse VEDO Então é só clicar Pra aprender a fazer algum outro modelo Ok? Não esquece de deixar o joinha aí Pra ajudar a mamãezica aqui Se inscreve aqui no canal E acompanha aí em todas as redes sociais Tá bom? Um super beijo, gente Tchau